Boa tarde, nós vamos dar continuidade à nossa postilha de História e Geografia. Eu gosto muito desse tema e acaba adentrando em profissões, querendo ou não, porque você está falando de zona urbana, zona rural e o que nelas nós aprendemos com as aulas anteriores. Nós vamos dar continuidade aqui na página 48, que fala do campo, que inclusive já trabalhamos, que no campo o trabalho se desenvolve na agricultura e na pecuária. E o que é agricultura? São as pessoas que preparam a terra, plantam, cuidam da plantação e colhem. Que a cidade depende da agricultura que vem do campo para que a gente possa sobreviver. E o que é pecuária? É a criação de animais, como por exemplo, os bois, os cavalos, os porcos. A criação de aves, como galinhas, codornas, patos, perus e etc. Chama-se agricultura. Nós também aqui, na nossa cidade, nós temos a piscicultura. São pessoas que têm grande quantidade de terras e aí eles fazem grandes tanques e ali fazem criação de peixes, que não está sendo citado aqui na nossa atividade. O dono do gado é o pecuarista. Aquele que trabalha com os animais é o peão, o boiadeiro ou o retireiro. Nós temos algumas perguntas aqui. A questão 16 está assim, responda. Quem são as pessoas que trabalham com a pecuária? Nós temos aí na nossa atividade. Volta, lê. É importante que você faça a compreensão do texto para que você possa escrever a resposta correta. Leia devagar. Preste atenção para que você possa compreender o que você está lendo. Essa é a importância da leitura. A questão B. Em sua opinião, como é o trabalho no campo? O que você acha? Você já teve a oportunidade de assistir ou de ver pessoas que trabalham no campo? O que você acha? Você pode escrever aí. É difícil? É fácil? É legal? Dá sua opinião aí sobre isso. 17. Escreva o nome. Ah. De alguns produtos que são vendidos da zona urbana. Cidade. Para a zona rural. O que você acha? Que é vendido. Na maioria das vezes, as pessoas saem da zona rural para ir para a cidade fazer suas compras, né? Porque naquele local não tem. Ela vai ter que sair da casa dela, do lugar dela, no campo e ir para a cidade. E aí comprar muitas vezes produtos que só tem na cidade mesmo. Então, dá uma lembrada aí em alguns produtos e escreve aí. B. Dê alguns produtos que vão da zona rural para a zona urbana. Tem um montão. Lembra aí e escreve. 18. É um lembrete muito bacana sobre a proteção das crianças. Nós, inclusive, dentro de sala de aula, nós acabamos lendo um livro junto com os pais. Porque joguei o livro no grupo e se eu puder, eu vou jogar novamente aí que fala sobre os direitos da criança. Criança, na realidade, ela não trabalha. Criança estuda. Ela precisa ter seus direitos garantidos. E aí eu vou dar um lembrete aqui para vocês dos direitos das crianças. Todos precisam se preocupar em proteger crianças da exploração e da crueldade por parte de pessoas maldosas. É obrigação das autoridades criar condições para as crianças. Só precisarem trabalhar depois de uma idade mínima. A criança não pode ter empregos ou ocupação que prejudiquem sua saúde, educação ou desenvolvimento moral ou mental. Ela precisa ser cuidada, respeitada como criança. A criança precisa estudar, garantir que ela tenha tudo que necessário para que ela cresça bem, da melhor maneira possível. Com amor, com proteção, com cuidados e com educação. Agora você vai responder. A. Você conhece alguém que esteja desempregado? E aí você vai marcar aí, sim ou não? B. Por que essa pessoa está desempregada? Dá uma lembradinha aí por quê. C. Por que as pessoas perdem o emprego? Também dá para conversar com os pais aí. Tá bom? D. Por que algumas pessoas demoram tanto para encontrar um novo emprego? Não está sendo muito fácil hoje em dia no mercado de trabalho. Antes era mais fácil, porque não tinha tanta concorrência. Hoje as crianças precisam, desde pequenas, compreender que o mercado de trabalho cada vez vai ficar difícil. Então elas precisam se preparar, precisam estudar e garantir que no futuro elas possam conseguir alcançar, almejar o seu emprego. Porque é para isso que se estuda, para arranjar um emprego, para trabalhar, para ser independente, fazer sua faculdade, para conseguir seus objetivos, né? Não ficar dependendo a vida inteira de seus pais, porque vai chegar um momento que seus pais vão precisar de vocês. Então vocês precisam, desde pequenos, ter isso com vocês. Responsabilidade, desde pequenos, para estudar. O seu primeiro emprego é o seu estudo. E aí, depois, você vai garantir com responsabilidade o seu emprego de verdade quando adulto. E. O desemprego acontece apenas na zona urbana? O que você acha? Não, né? Não é à toa que nós já trabalhamos isso, que muitas pessoas saíram da zona rural para a zona urbana, atrás de emprego nas grandes cidades. Atrás de sonhos, de almejar sonhos, ou não só isso. Porque realmente as máquinas acabaram tomando conta dos empregos dessas pessoas e elas tiveram que procurar um novo rumo na vida. F. Troque ideias com seus colegas e sua professora sobre a questão do desemprego em nosso país. É como eu falei para vocês. Cada vez o mercado de trabalho vai ficar mais difícil. Muita competitividade. Então, vocês precisam ter consciência do papel de vocês hoje na vida de vocês e na sociedade. Quanto mais preparado vocês tiverem, mais chances de conseguir emprego vocês terão. Então, é importante que mesmo sem ter a nossa aula, por exemplo, em sala de aula, mas você está aí acompanhando a sua aula na sua casa. Por quê? Porque você tem responsabilidade, seus pais têm responsabilidade com seus estudos, porque eles estão preparando vocês para o futuro. E isso é importante. Quando a família se preocupa com o futuro, significa que ela se preocupa que você um dia vai ser independente e vai poder ajudar a família. Vai poder retribuir todo o trabalho que vocês estão dando para a família de vocês. Isso é importante. Tenham plena confiança de que um dia vocês vão conseguir alcançar todos os seus objetivos, todos os seus sonhos. Mas isso depende de você e dos seus esforços. Nunca pense que você não vai conseguir, porque você vai conseguir. Basta você querer. E aí eu vou lançar um desafio para vocês. Eu gostaria muito que você e o seu responsável pudessem fazer um vídeo. É um desafio. E aí você vai dizer o que você gostaria de ser. Qual a profissão que você quer ser quando crescer? E o seu responsável vai dizer o que ele faz. Vai falar um pouco da sua profissão em dois minutos. Se foi difícil, seus desafios, se ele gosta. E só lembrando que é em dois minutos. Bom trabalho para vocês. Gente, boa aula. Boa tarde. Qualquer coisa eu estou aqui para tirar as suas dúvidas. Ok?